Vamos falar sobre uma característica do cabeçote tipo Y do LB. Eu tenho aqui um produto que previamente eu desmontei o cabeçote do corpo. Exceto isso, ele está na situação normal de fornecimento. Quando eu giro a alavanca para a esquerda, eu tenho acionamento do contato elétrico. Quando eu giro a alavanca para a direita, também. Imagina que eu não queira isso. Eu queira que quando eu girar a alavanca para a esquerda, eu tenha acionamento do contato elétrico. Quando eu girar a alavanca para a direita, eu não tenha. Para fazer essa modificação, eu vou ter que mexer nessa peça aqui, esse anel. Vou ter que trocar a posição dessa chaveta. Então, agora eu vou pressionar esse anel para baixo, vou girar. Então, agora a chaveta está desse lado. Eu vejo que ele está encaixado, porque ele está aqui no alojamento. Ele não poderia estar aqui, por exemplo. Ele tem que estar no alojamento. Então, como a minha chaveta está para a esquerda, a minha alavanca só vai acionar o contato elétrico para a esquerda. Para a direita, não haverá acionamento do contato elétrico. Agora, eu vou colocar para a direita. Então, agora a minha chaveta está aqui à direita. Aí, eu terei o acionamento do contato elétrico somente à direita. A posição da chaveta sempre definirá o lado que a alavanca acionará os contatos elétricos. Essa aqui é a posição normal de fornecimento. A chaveta nessa posição alinhada com o eixo do cabeçote. Agora, se eu girar a 180 graus a chaveta da posição normal, então, ela estava aqui, eu girei 180 graus, ela veio para cá, mas ela continua alinhada com o eixo do cabeçote, eu terei o acionamento dos contatos elétricos quando eu acionar a alavanca ou para a esquerda ou para a direita. Imagina que eu queira definir o lado esquerdo como sendo o lado do movimento ativo. Então, eu coloquei minha chaveta para a esquerda, então, alavanca à esquerda, funciona, alavanca à direita, não funciona o contato elétrico, não comuta o contato elétrico. Feita essa regulagem, o trabalho no cabeçote está concluído, agora eu só preciso rosquear o cabeçote novamente no corpo, tomando atenção para a posição da vedação. Essa vedação não precisa estar bem montada aqui no corpo do cabeçote para garantir o grau de proteção definido por produto. Uma vez rosqueado os parafusos do cabeçote no corpo, está concluído o trabalho.